A reforma trabalhista aprovada em julho de 2017, que passou a valer em novembro do mesmo ano, trouxe mudanças significativas na legislação, mas especialmente em dois pontos, ela trouxe controvérsia. Antes da reforma, a gratuidade da Justiça do Trabalho era um amplo direito, bastando o reclamante declarar hipossuficiência financeira, ou seja, sem condições de arcar com as custas processuais. Após a nova lei, ficou estabelecido que terá esse direito o sujeito que receberá até 40% do teto da Previdência Social, um valor em torno de R$ 2.250. Foge até a lógica e o bom senso que um trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 2.500, você possa imaginar que ele não seja hipossuficiente. Mas, perante a redação literal desta lei chamada reforma trabalhista, essa pessoa já não seria considerada hipossuficiente. Ele precisaria, no caso, fazer prova da sua miserabilidade, da sua hipossuficiência. Mesmo que o reclamante tenha tido direito à gratuidade, ainda assim, em caso de indeferimento em eventuais pedidos no processo, ele ou ela podem ter que arcar com outros custos, como honorários periciais. Ela dificulta o acesso porque deixa o trabalhador com muito receio, porque ele corre o risco de, muitas vezes, a depender do caso concreto, dele perder o seu crédito trabalhista todo em função de ter sucumbido em um determinado pedido. Quando se calcula, muitas vezes, a verba honorária, e, por exemplo, os honorários periciais, pode ser que o crédito do trabalhador seja inferior a este, aos valores dos honorários periciais e os honorários advocatistas. O que nos parece um extremo contrassenso, na medida em que o direito do trabalho e o direito processual do trabalho sempre foi um ramo em que o trabalhador, pela sua condição de hipossuficiente, tem sempre um amplo acesso. E isso ocorre em outros ramos do Poder Judiciário, em outras facetas do direito. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, também o autor, via de regra, é o hipossuficiente da relação. Por ser tão recente, o tema tem causado insegurança, tanto nos trabalhadores quanto na magistratura, e é assunto que tem sido discutido em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal. Há ainda muita discussão, inclusive há ações diretas de inconstitucionalidade, tratando de vários temas desta reforma. Uma delas, especificamente, a DI 5766, que está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, já teve o início desse julgamento. No julgamento, o voto do relator foi no sentido de que aquelas verbas de natureza indenizatórias, como, por exemplo, danos morais, se houver sucumbência, o trabalhador vai pagar honorários sobre o valor total. Já naquelas verbas, em relação àquelas verbas, que sejam de natureza remuneratória, remuneratória, exemplo, de destes terceiros, férias, FGTS, enfim. Essas verbas aí, na compreensão do ministro, os honorários deveriam incidir apenas sobre até 30% do valor que exceder ao teto do regime da Previdência Social. Por outro lado, há um outro voto totalmente divergido do ministro Luiz Edson Fachir, no sentido de entender inteiramente inconstitucional os dispositivos da reforma trabalhista, inerentes à justiça gratuita e os honorários advocatistas. Outra mudança feita pela reforma foi a ampliação dos honorários de sucumbência, que foram estendidos à área trabalhista. Se antes a União arcava com esse custo, hoje a parte perdedora deve à parte vencedora, ou, se for o caso, uma divisão proporcional em caso de sucumbência recíproca. O que nós temos hoje com a reforma trabalhista é a necessidade de um maior cuidado ao se ingressar com a ação, ao se fazer elaborar uma petição inicial, para poder efetivamente não incorrer nenhuma penalidade. Porque o que de fato for direito do reclamante, tem-se uma possibilidade maior de ser deferido. E assim, não importar no custo para o reclamante. Segundo a coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, a reforma inibiu aventuras judiciais. Mas, por outro lado, a restrição da justiça gratuita também afasta casos legítimos relatados pelos reclamantes. Para o advogado que trabalha com reclamantes, isso pode ter inibido um pouco, a questão pode ter desestimulado. Mas, por outro lado, isso traz uma maior seriedade, traz de fato, infelizmente, nós lidamos, a justiça lida com profissionais, que muitas vezes podem ser que não levem a sério, no exercício da sua profissão, a questão de postular só aquilo que é devido, só o que está devidamente comprovado. Então, essa medida da reforma trabalhista, ela acaba por evitar atitudes assim. Ao mesmo tempo, há um movimento realmente que é contrário, porque isso inibe o trabalhador, ele fica com receio de pleitear alguma coisa na justiça por ter esse possível custo, caso perca.